Rapaziada, você tá doido, mano? Tô com a baga cheia de lanche. Mano, e essa moto é muito estranha pra descer. Que esquisita. Pode passar, moça. Dois pneus. Dois pneus. Diferente, né? Meus amigos, mano. Hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano. No canal do Adalho da Hort é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou com essa moto aqui no Burger King de Londrina, mano. Essa moto aqui é um projeto que eu já fiz. Mano, ficou muito massa. É uma Titan 160 com duas rodas, rapaziada. Se você não viu esse projetinho, olha aí como que fez. Tchau, tchau. Mano, vocês viram? Ficou incrível. O Gui, mano, na hora que você viu, você não acreditou. Eu tô impressionado até agora que eu vi a original, né? Aquelas bem altas, dos rifeiros e tal. Só que essa, na minha frente, tá sendo surreal. Mano, é. Rapaziada, eu já tinha visto essa moto pela internet também, só que na minha frente é a primeira vez. Então, mano, eu tô indo no Burger King agora com ela pra ver a reação das pessoas na rua e também no Burger King. Me põe andar essa moto, tipo assim. Não, não. Se a polícia vier, ela leva, não leva? Leva. E tipo, como que você vai até lá? Porque é trânsito, é rotatória. Aham. Ó. Cuidado, né? Ó. Não vai ser preso, né? Não, preso não vai, só não cai. Eu só não quero que você caia. Tá bom. Tá bom, por favor. A moto sendo preso não dá nada. Não. Tem mais vídeo pra nós. Mas só não cai. Eu não quero que a moto vai preso. Rapaziadinha, estão indo no Burger King. Alguém quer lanche? Vocês querem, pai? Eu quero rodeio e batatinha. Tá, pode deixar. Coisa boa. Qual? Franguinho? Odeio. Odeio? Odeio? Não, pode deixar, mano. Eu vou trazer um rodeio pra vocês. Fechou? E um franguinho pra vocês. E um franguinho, franguinho. É só isso, então. Ó, aquele chá deles também é bom. O chá? É, o chá. Eu vou trazer um chá também. Um chá. Ah, é um coca, pô, né? Uma coquinha também? Não tem lá, de verdade. Tá bom, uma coquinha. Eu conheci essa comida. Tá, eu vou pegar a bag do iFood. Eu vou ir com ela, então. Enche ela. Vou ir. Vambora, então, rapaziada. Vamos pegar lanche e o Burger King com os amigos. Com essa moto aqui. Vamos ver qual vai ser a reação das pessoas na rua. Quer de quê? Eu? É. Não tem. Mentira, eu tô de moto. Você quer de quê, meu filho? Ah, tá, entendi. Eu odeio. Rodeio, e você? É Burger King ou é McDonald's? É Burger King. Eu vou por duplo. Pode deixar, eu vou trazer só de franguinho pra todo mundo. De 8 real. Você acha que eu vou ficar comprando o upper duplo pra todo mundo? Você está tirando pia, né? Além de ganhar o lanche. Traz um sorvete. Sorvetinho. Bem molhadinho? Bem molhadinho. Bem molhadinho. Bem molhadinho. Bem gostosinho. Bem gostoso? Eu gosto, eu gosto. Então vai, então eu vou trazer. Eu vou trazer, você quer? Bem na boca? Vai lá, então. Que isso? Acessório é esse, não é preciso disso, pô. Vambora. Chama, rapaziadinha, já estamos chegando, já. Burger King é logo em cima. Você está doido, meu parceiro? Bom, já viu uma dessa? É exclusiva agora. Rapaziada, todo mundo olha, meu parceiro. Você está doido? Mano, já coloquei a bag nas costas. Bora, rapaziada. Mano, é muito difícil andar com essa moto aqui, ó. Está pega. Nossa, quase que ela foi para o chão. Nossa senhora. Bom, mano, já estamos chegando no Burger King já, rapaziada. Esqueça tudo. Mano do céu. Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. Chama, rapaziada. Bagulho louco ou não? De boa? Mano, olha só essa moto, velho. É diferente demais. Pensa tudo. Vamos daqui só, tapuda. Vamos embora. Mano do céu. Olá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Eu vou pegar 20 lanches de frango do Menardinho. E 20... Eu acho que eu roguei do Menardinho. 20 caros? É. Um auper duplo. Não, só isso. Eu não sei que você jogava primeiro que eu, né? Mano, demorou muito para vir essa moto. Mano, vai ser só isso. Me dê... É... Malonezinha, malonezinha. Pô, Zé. Pô, Zé. Me dê um bote desse aqui, chefe. De venta a mix de Nutella. Vou pegar a Nutella? Isso, e eu vou querer um milkshake de Nutella também. Vai ser de baunista. E... E a de Nutella também, lá, o milkshake. E de maionese, me dizer, 10 maionese. Ah, maionese. É uma maionese, hein? Hã? Hã, rapaz. De boa? Já vi uma moto com duas fentes? Não. Não, não. Não, não, não. Primeira vez? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Isso aqui, mano, chama a atenção demais. Pode ser em 79? Meu Deus, rapaziada. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Blaze, mano. E pra você que é maior dos oito anos, eu vou explicar como que funciona a Blaze. Então eu vou pagando esse artigo, parceiro. Vamos embora. Chama, rapaziadinha. Esqueça tudo, mano. Estou aqui no site da Blaze pra mostrar pra vocês como que joga, como que faz o cadastro, como que deposita. Mano, vocês me perguntam muito. Então vamos lá. A Blaze é só pra maior dos oito anos e você tem que jogar com responsabilidade, demorou? É um site pra vocês jogar, se divertir, se entreter e de quebra fazer aquela grana, tá ligado? Só que não vai pegar aquele dinheiro que você precisa pra pagar o aluguel, pagar uma conta, pensando que você vai ficar rico. Não, não é o objetivo aqui, o bagulho. Ele simplesmente é uma forma de entretenimento que você pode jogar com seus amigos, com a sua família, todo mundo maior dos oito anos e é isso. Se você não tem como montar na Blaze ainda, você está esperando o que, meu parceiro? Vamos fazer o cadastro agora. Seguinte, você vai entrar no site da Blaze, fazer o cadastro, colocar o meu cupom, LEO2022, pra você aí ganhar bônus. Isso, bônus? Você colocou o dinheiro aqui? Você vai ganhar um bônus de até R$1.000,40 rodadas grátis, demorou? Você vê como funciona, como que faz pra jogar, tá ligado? Você já tá pra ficar por dentro aqui da situação, até você pegar o gosto, meu parceiro, porque é muito massa. Então é o seguinte, já fez seu cadastro, colocou o bônus, ganhou o bônus, agora você vai fazer o seu primeiro depósito, tá bom, rapaziada? Você vem aqui, ó, né, você já entrou na sua conta e tal, tô com R$6.000 na minha banca, vem aqui em Depostar. Eu já tenho dinheiro, não vou depostar agora, mas você vem aqui no Pix, cai na hora, tá bom? E o depósito mínimo, rapaziada, é de R$1.000. Mano, você joga bem baixinho, de R$1,00, de R$5,00, de R$10,00, de R$100,00, tá ligado? Eu, moleque, mano, quando a gente pega pra jogar, a gente coloca R$100,00 cada um, faz uma banca de R$1.000 e a gente, mano, triplica, tá ligado? É muito massa. E eu vou mostrar como que eu jogo aqui pra vocês verem. É muito lucro, mano, vocês têm que ver, tá ligado? Então faz isso, coloca a quantia que você deseja jogar e vamos embora, meu parceiro. Depois que o seu dinheiro já estiver aqui na conta aqui, é só jogar. E hoje eu vou jogar com vocês, mano, o Miners. O Miners eu sou apaixonado, tá ligado? Toda vez que eu jogo no Miners eu ganho. É tipo assim, eu sou muito bom. Parece que eu vou indo pela lógica, eu já peguei a manha, meu parceiro. Seguinte, aqui na quantia você coloca a quantia que você deseja. Eu vou colocar aqui R$1.000,00, fechou? E aqui a quantidade de mina, eu vou colocar 4. Eu só jogo com 4, eu gosto de jogar com 4. Se você quiser colocar mais, vai multiplicar mais. Só que aqui no campo vai ter mais mina e vai pagar bem mais também. Só que eu gosto de jogar com 4, eu acho que dá um multiplicador bom e faz uma grana da hora. Então vamos lá, rapaziada, como que funciona o Miners aqui? Ele parece um campo minado. Atrás desses quadradinhos aqui, tem muito diamante. Muito. Praticamente em quase todos. Menos em 4. Por que 4? Porque tem 4 minas. Então tem 4 minas escondidas aqui. Se eu clicar e aparecer a mina, eu perco o dinheiro que tá na quantia. Uh, coloquei R$100,00. R$1.000. Eu perco o dinheiro que eu coloquei na quantia, que no caso agora é R$1.000. Só que quanto mais eu for achando diamante, mais eu vou ganhando dinheiro. Mais vai multiplicando, entendeu? Então bora lá, rapaziada, começar. Esse aqui, ó, já achei um diamante. R$1.100. R$2 diamante, R$1.300. R$3 diamante, R$1.600. R$4 diamante, R$1.900. Mais um vai passar do dobro. Ó, R$2.437. Eu já vou retirar, já fiz uma boa aqui, ó. Já tô com mais R$1.400 de lucro. Então vamos jogar de novo, tá ligado? A gente só joga com o dinheiro que a gente ganha. Então a primeira, oitava com a banca. Agora eu tô jogando com o dinheiro do jogo. Tá ligado? Então vamos de novo. R$2 diamante. R$3 diamante. R$4 diamante. Só mais um. R$5. Mas não vamos ser ganancioso. Vamos tirar. Tá vendo, rapaziada? Agora a gente já tá começando a jogar com o dinheiro do jogo. Se a gente perder agora, não tem problema, porque esse dinheiro a gente já ganhou. Entendeu? Não tá saindo do meu dinheiro. Então é desse jeito que eu vou jogando aqui na Braise. Eu vou ganhando e vou tirando. Não pode ser ganancioso. Fechou? Ó. R$1 diamante. R$2 diamante. R$3 diamante. R$4 diamante. R$5 diamante. Vai, mais um. Vai. R$6 diamante. R$3 mil. Tá vendo? Já fiz uma banca de R$10. Mano, tá top. Tá ligado? Vamos dar uma aumentadinha aqui na banca. Vamos colocar R$2 mil. Então vamos embora, meu parceiro. É desse jeito que faz. R$1 diamante. Ó. Já tô com R$2 mil e R$2 mil. Com um diamante. Se eu quiser retirar agora, ó. Só pra vocês verem. Dá. Eu ganhei R$2 então. Eu pego um diamante. Ó. De novo, ó. Um diamante. E tiro R$2 então. Tá vendo? É um bagulho... É tipo... É muito doido, ó. Tá vendo? Mais R$2 então. Mano, tem várias formas de você jogar. Tipo, usa a sua estratégia. Vê qual faz mais sentido pra você. Ó, eu já ganhei R$600 pegando de um em um. Ó. Mais um. R$800. Tá vendo? Mas cada um vai da sua estratégia. Eu gosto de pegar mais diamantes. Então, mano. R$2 mil. Vamos pegar pelo menos uns... Quatro. Peguei um diamante. Vamos ver se a gente pega pelo menos uns quatro. Cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. R$4 mil e oitocentos reais. Mano, eu amo o Mines. Ele é muito massa de jogar, meu parceiro. Ai, mano. Tô com R$13 mil e oitocentos na minha banca. E por aqui eu me encerro no Mines. Vou mostrar pra vocês agora o Crash, meu parceiro. O Crash 2 é um novo jogo aqui na Blaze. É muito massa de jogar. Vê aí. Você tá doido? Tem várias estratégias pra vários jogos que eu jogo aqui na Blaze. Aqui na quantia eu vou colocar milzinho. Vamos começar com mil. Comecei o jogo. Aqui eu deixo sempre chegar até no 2X. Eu fiz o dobro. Eu retiro. Quanto mais o foguetinho sobe pra Lua, lá pra Júpiter, mais multiplica meu dinheiro aqui, ó. R$1600, R$1700, R$1800, R$2000. Tirei. Ganhei R$2000, ó. E já logo Crashou. Tá vendo? Tá vendo? Se eu não tivesse tirado na hora, eu ia perder milão. Rapaziada, vocês viram mais ou menos como que funciona, então. Rapaziada, eu jogo na maneira mais preventiva. Eu não arrisco tudo, tá ligado? Eu não deixo muito na sorte. Eu vou mais na cautela. Então, mano. É... Quanto mais cautela, melhor. Ó, por exemplo, agora. Começou a subir, certo? Se eu quiser retirar meu dinheiro agora, eu posso, ó. No 1.5 eu vou tirar. 1.5. Tirei. Eu tirei R$1600, os R$1000 que eu já tinha colocado e os R$600 de lucro. Entendeu? Então, ó. Se eu tivesse deixado até 2X, eu ganharia mais. Se eu tivesse deixado até 3X, eu teria perdido. Porque Crashou no 3. Entendeu? Quando o foguetinho explode, você perdeu. Mano, eu não perdi uma até agora, hein. Quer ver? O boca aberta só foi falar e eu vou perder. Vou deixar até 2X. Vamos ver se vai subir. Vambora, vambora. É, não subiu. Só porque eu falei. Mas tá bom. Nem toda vez a gente ganha. Vamos embora pra mais uma, rapaziada. Agora eu vou deixar subir bastante. Vamos ver se a gente vai ganhar. Se a gente perder, tudo bem. Agora eu vou dar uma riscadinha a mais. Vou deixar até 3X. Bora. Ah, não subiu nem no 2. Mas beleza. Vou colocar 2.000 agora. 2.000. E vou deixar até 2X. Que aí eu vou ganhar 4.000. Entendeu? Mano, você tem que ser bom também de cálculo. Uma continha meio básica, tá ligado? É porque eu jogo de 1.000. Mas você aí de casa pode jogar de 10ão, 5ão, 20ão. Tá ligado? Ó, tirei. Ganhei 4.220, pai. E ainda crashou depois, ó. Se eu tivesse deixado, eu ia perder o dinheiro. Então bora lá, rapaziada. Eu coloquei mais 1.000 aqui. E vambora. Esqueça tudo. Ó, até 1.5 eu tiro... Ah, vamos deixar até 2? Até 2 eu tiro. Tirei. 2.010 reais. É, rapaziada. Minha banca, mano, já tá com 16.000 reais. Eu ganhei muita grana aqui, vocês viram, né? Eu perdi poucas vezes. Eu ganhei muito mais do que perdi. Mano, a estratégia de usar sempre o dinheiro que eu tô ganhando pra jogar é muito boa. Porque se eu perder, é um dinheiro que eu já ganhei, tá ligado? Aí eu não vou tá mexendo no meu dinheiro. O meu dinheiro, ele sempre vai tá na minha banca. Só que eu só jogo a primeira vez com o meu dinheiro. Porque se eu ganhar, mano, eu já começo a jogar com o dinheiro do jogo que eu acabei de ganhar, entendeu? Vamos jogar o Miners aqui de novo. Ó, eu vou colocar aqui 2.000 e eu vou aumentar pra 6 bombas, vai? Mano, é um pouquinho mais difícil, mas vai pagar mais. Tem 2 bombas a mais. Ó, achei uma. Achei duas. Achei três. Ó, já dobrou. 4.400 reais. Se eu pegar esse dinheiro agora, vai pra 18.000. Então, eu vou... Ah, mais uma. Aí, pronto. 6.000. Acabou, rapaziada. Acabou, mano. Terminei a noite de hoje com 20.000 reais de banca, meu parceiro. Esqueça tudo, minha tropa. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que você tenha gostado. Tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias e semanas pra te atender caso você tenha alguma dúvida. E as retiradas aqui na Blaze são as mais rápidas que tá tendo, demorou? Espero que você tenha gostado da minha explicação. Só joga com os formais aos 18 anos. Joga com a responsabilidade. Retirada, mano, no Pix. É isso, meu parceiro. É o melhor plataforma que tá tendo pra você jogar. Vem com nós, caralho. Tem o menino Ney tá com... Tem o menino Ney tá com nós, ó. Esqueça tudo. Vem, vem, vem com nós. Abadiada, fez vir com a punta na frente. Agora, vamos pegar os nossos lanches. Eita, doido, meu parceiro. Vamos colocar a banda aberta aqui. Vem lá. Tá na boa? Mano, o bagulho tá muito massa, velho. Oi! E aí? Tá de boa? Fogu puxável ou não ficou? Fogu puxável ou não ficou? Fogu pra caralho, velho. Aí é um foguetão. O bagulho tá chamando a atenção na hora que eu vou. Você tá doido. E aí, já ganhou uma modessa? Já vim por vídeo. Por vídeo? Já. Aí, ó. Tá vendo pessoalmente. Mano, o cara ficou com tanta curiosidade que ele vai... Vai ver como que é a moto. Nossa, velho. Dá uma mexida. Você é louco, mano. É divisa ou não é? Nossa senhora, cuzão. Tem que ter braço aqui, mano. Tem. Dá pra porra, cuzão. O bagulho é pesado. A frente fica muito pesada. Pelo menos um ano de academia aqui, ó. Massa ou não? Pra caralho, velho. Você é louco. Exclusividade aqui em Londrina. Dá pra porra, velho. Você é louco. Tá na internet. Tá sem efeito essa daqui, tá, pai? Sem efeito. Não tem efeito. Esqueça tudo, pai, mano. Mas o que tava muito chave, mano. Juro. Você tá doido. É, mano. Tira uma foto comigo, velho. Fechou tirado aí? É o D, vida. É o D. Aí você toma. Toma. Porra, eu agradeço, viu? Bom, rapaziada, tudo aqui dentro já. Vamos partir pra casa, mano. Bag lotada, mano. Tá cheio de lanche aqui dentro. Meu amigo do céu. Tá pesado, hein? Vamos levar lanche pra rapaziada de casa. Vê se vocês não vai muito na minha frente, hein, mano. Se não... Eu fico pra trás. Bora. Vai devagar, hein? Você tá doido. Tá perigoso aí, hein? Cuidado. Mano, eu já tô pesado toda vez. Se você levantar no grau, não vai tá pesado. Aí só ir embora. É louco. Bora dar uma rapaziadinha. Alô, fica coitado, hein? Era nóis, hein, pra comer. Rapaziada, você tá doido, mano. Tô com a bag cheia de lanche. Mano, e essa moto é muito estranha pra descer. Que esquisita. Pode passar, moça. Dois pneus. Dois pneus. Diferente, né? Rapaziada, todo mundo acha muito estranho essa moto. Você tá doido. Pode passar, tio. Pode passar. Partiu então, rapaziada. Vamos pra casa. Mano, de verdade mesmo. Tô muito ansioso de chegar assim lá em casa. Meu amigo de sua vó, pra você. Hã? Todo mundo olha. A mulher passando na minha vez e falou, oxe, dois pneus? Mano. É muito engraçado demais, velho. Essa moto aqui tá roubando mais foda do que seu denílio. Ninguém tem de nada. Fala, rapaziada. Não é que cara louco? Ele já tá querendo passar mais horas? Tá querendo bater. Vou chegar primeiro que eles lá em casa, certeza. Chama, rapaz. O bagulho tá como? Tô boleando o bagulho certinho. Esqueça tudo. Já tá profissional. Ha, que louco. Esqueça tudo, pai. E aí, já viu uma assim? Duas rodas. É a nova da Honda. Acabei de comprar. Louca, né? É sério? É sério. Zera? Tá louco? Fiz esse bagulho aqui agora. Tô testando. Eu tô gravando. Tem? É a Léoda Hornet. É. Em Londrina. Tem 5 milhões de inscritos. Só fazendo merda. Oi? Coloquei dois pneus. Falou. Só pra cagada. Só faz cagada. Esqueça tudo, pai. Vambora. Você tá doido? Mano do céu. Cheguei já em casa, rapaziada. Esqueça tudo. Meu Deus do céu. Esqueça tudo, pai. Vai sair, pessoal. Vai sair, pessoal. Vai sair, cara. Vai sair, cara. Vai sair, cara. Que filho, sério? E vai cair pro blush. Mano do céu. O que foi que eu fiz pra vocês? 103 o código. 103? É. Fechou, meu patrão. É mais. Mano do céu. Eu não peguei a refúgio pra geral. Mentira. Juro. E é lindo a refúgio, pai. Ô, um corredor difícil pra todos. Duas horas, meu irmão, vamos chegar lá. Mamãe parou do meu lado e falou assim. O que é isso? Duas rodas? Na frente. É, mundo na frente. Boa, Zé. Lanche, Zé. Eu vou apagar se tiver quente. Lanchezinho, pai. Mano do céu. Ó. Mano, eu tô sentindo triste. Ó. Ó. Ai, amigas. Ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Melhão, hein? Derrubou o lanche no chão. Derrubou o lanche no chão. É, pra ter prazer. É, pra ter prazer. E esse coronavio empurrando. Ó, Zé. Feião, hein? Olha aí, hein? Olha lá. Ó, chama daqui. Calma, Manila. Calma, não precisa da roupa, né? Comprei. Ah, você falou que eu comprei. Mas eu acho que você falou que eu não fazia. Ah, então eu comprei. Não? Boa, guarda na penha, hein? Meu amigo do céu. Meu amigo. Quem quiser maionese, eu tô vendendo, gente. Não, vai dar uma, hein. Você tá doido, mano. Batei a câmera. E esse aqui, ó. E aí, Jamie? Bom, hein? Bom demais, hein? Vamos. E aí, rapaziada? Gostaram ou não gostaram? Boa, boa mesmo. Bom demais, tá bom. Bom demais da conta? Ó, todo mundo comendo. Agora tá muito quieto, mano. Vamos lá, um dia normal. Não, né? O que que é uma maionese? Tá sobrando até duas, né? Vamos. E aí, Bruno? Não, amigo. Tá bom ou não tá? Pega um lanche aí. Ah, já pegou? Ah, mas você achou pança, né? Já tem que pegar. Vai. Ó, de verdade mesmo, no corredor é difícil. Não sei nem como é que você foi. Não dá pra andar aqui, não. Mano, você foi monstro de três longos. Mano, fui. O bagulho é muito longe. Eu tô achando mesmo que você errou. Você foi mesmo? Não, já foi. Foi, juro por Deus. Sério? Tá gravado. Tá gravado. Tá mesmo, rapaziada? Tá, rapaziada. Vocês viram aí já? Mano, eu tô cansado. A bag é muito pesada. Pronto. Quero bater palma aí pra todos os iFoods que correm o dia inteiro com esse bagulho nas costas. Eu nunca entrei roda na moto. Mas mesmo assim. É a mesma coisa que andar com você na garoto. Você consegue? Eu consigo. Fazer entrega o dia inteiro com uma bolsa pesada nas costas. Ele tá falando dos... Aga na boca, Guilherme. Você nem dita a edita, desgraçado. Dita o ferrado. Falou que a África era da Europa. Acho que eu não ouvi, né? Deixa eu voltar aqui. Eu quero parabenizar todos os iFoods aí que fazem entrega. Todos os entregadores aí. Porque é um trampo, mano. Muito difícil, muito esforçado. Se eu não fosse por vocês... Corre risco o dia inteiro também. Corre risco o dia inteiro, mano. Gente buzinando, gente falando merda na cabeça. E se eles fazem, eu corre. Verdade. Se antes de dia, se antes de noite. Então... E o fio não chega quentinho pra mais. Então, mano, nós... De ideia de homem mesmo. É os devirão. Rapaziada do céu. Tá gostosinho? Pra caramba. Pra comer croquantes. Mamã. Você faz um numécto, velho. Um numécto? O Bruno falou assim, eu não beia batata. O Bruno falou. Eu não beia batata? Quem chegou do meu lado falou. Cadê o refri? Olha, rapaziada. Você pode dar... R$100 de nós pros amigos. Nunca vão estar fazendo isso. É verdade. Cadê o refri? Falta um negócio e ele reclama. Olha aí. Se vocês tenham gostado do vídeo... Se vocês tenham gostado... Vou levar um vídeo pra uma casa. Isso. Ainda leva pra filha. E ainda reclama que não tem o Guaraná. Vou levar pra minha filha. Obrigado, Léo. Só pra todos os motos aqui. Menos pro maluco que entregou a petição lá em casa. Que ele errou o endereço. Passou no grau. É pra perceber tudo virado. Isso aqui é pra mãe do Bruno. Beijo, Patrícia. Delícia. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeozão, mano. Um vídeo diferente. Fui no Burger King com uma moto de três rodas. Comprei. E esse conto que rende essa coisa. De Burger King pra geral. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão. É nóis. Valeu. Falou. Falou, hein.